Olá, Olá, bom dia para você! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade. Hoje é quarta-feira, viu? Nós estamos começando esse programa tão especial, Manhã da Piedade, que é o programa da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Que ela nos abençoe nesta jornada, neste dia de hoje. E que bom, viu, que nós estamos juntos. Hoje é dia 24 de outubro, data histórica, dia da ONU. Pois é, a Organização das Nações Unidas. Você sabia que a ONU, ela foi criada para substituir a antiga Liga das Nações? Pois é, isso, gente. Ocorreu em 1945, em razão da emergência da Segunda Guerra Mundial. E um dos objetivos da ONU é justamente manter a paz e a segurança em todo mundo. Olha só, e ultimamente a demanda está grande nesse sentido, hein? Vamos parar para pensar aí? Pois é, mas aqui no Manhã da Piedade, hoje, nós somos todos da paz. Não só hoje, todos os dias, né? A gente sempre fala, traz uma mensagem especial de paz, de amor, para deixar os seus dias mais leves, né? E queremos sempre transmitir esta paz para vocês aí em casa. Tanto que lembramos, né, que o santo comemorado hoje, dia 24, na Igreja Católica, é Santo Antônio Maria Claret. Ele é fundador dos missionários claretianos e que tem como vocação especial o Ministério da Palavra. Ou seja, tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos, né? Quer mensagem de paz melhor que essa no dia de hoje, então? Pois é, e eu aproveito, em especial, para mandar um grande abraço para os padres, né? Lá da Basílica de Lourdes, na Rua da Bahia, aqui em Belo Horizonte, que são claretianos, né? Um dia muito especial. Então, todas as nossas orações nesta quarta-feira para eles, né? Olha só, e muita coisa boa está preparada para você hoje, aqui no Manhã da Piedade, viu? Tem jornalismo, tem a Catequese do Papa, tem o Instituto Sustentar, tem o Asirantão com convidado especial e tem consagração também, a Nossa Senhora da Piedade, viu? Enfim, convido você a ficar conosco, ficar ligado aqui na TV Horizonte, que você vai passar conosco uma manhã muito especial, muito agradável, viu? E para começar o dia, para ficarmos bem informados, nós vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, bater o papo, conversar então com a jornalista Fernanda Pena, que traz as principais notícias do dia para nós. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Síria! Bom dia a todo mundo! E hoje, como notícia boa para começar, viu? Pois é! Hoje, o nosso programa é especial, vamos falar de meio ambiente, sustentabilidade, e você traz uma ótima notícia relacionada a uma espécie de baleias, né? É isso mesmo, Síria! É sobre as baleias jubarte, aquelas bastante comuns ali na região norte do Espírito Santo, sul da Bahia, principalmente na época do inverno, quando elas sobem das águas frias lá do Polo Sul para vir aqui para essa região, para essas nossas águas quentinhas do litoral brasileiro. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, que acompanha essa espécie, elas aumentaram nos últimos anos. Síria, olha que notícia bacana! Eles começaram a acompanhar essas espécies, fazer um monitoramento por drones neste ano, começaram em julho, que é a época que elas começam a chegar aí nas águas capixabas ali do norte do Espírito Santo, e eles perceberam uma coisa, há 30 anos eram cerca de mil baleias que passavam ali, que eram registradas ali naquela região. E hoje, Síria, 30 anos depois, são 20 mil baleias jubarte nas nossas águas brasileiras. Olha que bacana! Bom, motivo para comemorarmos, né? Porque o crescimento foi bem grande mesmo. Agora, falando de outro crescimento, Fernanda, uma boa notícia também, claro, né? Em relação ao número de empregos com carteira assinada. Explica melhor para a gente. Pois é, setembro teve um registro de 137 mil novos postos de trabalho formais no país, segundo o Ministério do Trabalho. Esse índice coloca setembro de 2018 como o melhor mês de setembro dos últimos cinco anos, Síria. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 0,36% e, segundo também o Ministério do Trabalho, de janeiro a setembro deste ano, são 710 mil novos empregos gerados aí com carteira assinada, principalmente nos setores de serviços, comércio e na construção civil. Bom, que continue assim crescendo cada vez mais. Muitas pessoas ainda precisam trabalhar no Brasil, né, Fernanda? Precisamos. Fernanda, agora vamos falar de calor, de tempo, temperatura. A gente ouve muitas pessoas reclamar, falando, nossa, mas que calor danado, não tem chuva prevista? Me parece que agora tem sim, né? Pois é, o tempo está meio doido, assim, né? Choveu semana, final da semana passada, choveu muito, a temperatura caiu, semana começou com calorão de novo, principalmente na parte da tarde, e a Defesa Civil lançou o alerta de chuva a partir dessa quarta-feira à tarde e pode seguir até domingo. São chuvas consideradas moderadas a forte, ou seja, pode cair mais tempestades por aí, de hoje até domingo. O motivo é uma área de instabilidade que vem chegando, se aproximando aqui da região metropolitana, vinda do sul, ela veio do Paraguai ali para o sul, está subindo, chegando aqui na gente. Por isso, então, vamos voltar com o guarda-chuva na bolsa, um agasalho aí, porque a temperatura também pode dar uma caída. É, nada de esquecer o guarda-chuva em casa ou no carro, né? Andar com ele na bolsa sempre, como você disse, porque senão pode passar a fita, né, Fernanda? Verdade. Agora, para finalizar nosso bate-papo, Fernanda, tem uma notícia não tão agradável, assim, né? Que é relacionada à queda de leitos hospitalares no Brasil. Isso assusta, né? Pois é, nossa saúde, né? Esse setor de saúde já tão prejudicado aqui no Brasil. E a Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento e apontou que nos últimos 10 anos, Síria, 40 mil leitos hospitalares foram fechados no país, principalmente em hospitais públicos, né, do nosso Brasil, foram 23 mil leitos fechados em hospitais públicos. Na contramão desse número, a rede particular aumentou 18 mil leitos aproximadamente nesses últimos 10 anos. Mas esse número não chega, né, no ideal, né, que é apontado pelo Ministério da Saúde, quando ele aponta que o ideal seria entre 2,5 a 3 leitos para cada 100 mil habitantes. Atualmente, o país tem 2,1 leitos para cada 100 mil habitantes. Ainda está bem distante do considerado ideal, né, Síria? Muito, a saúde pública que merece toda a atenção dos nossos governantes, né, os projetos para esse setor. Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia a todos. Olha só, pois é, né, saúde pública é um item essencial observarmos aí nos projetos, né, dos nossos candidatos à presidência, ao governo do Estado também, já que essa semana é tão importante que antecede as eleições do segundo turno, né, as eleições que acontecem no próximo domingo. Olha só, e agora eu quero convidar você que está em casa a participar conosco do programa Manhã da Piedade, viu? Então, você que está nos acompanhando, quero receber a sua mensagem, viu? Seu comentário, a sua dúvida, pergunta, pode mandar abraços também, enfim, o que você quiser, viu? O programa está aberto para a sua participação. E é muito fácil participar, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o número é, código de área é 31 99642-8473, 99642-8473. E agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais aqui no Manhã da Piedade para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto